Bola de sabão Quem sabe, não seja assim tão tarde Queria ter uma nave, pra te levar pra dar um rolê Mas duvente, te vestir com a luz do sol Que lindo, suas asas Anjo, vem a voar, só no meu céu Pegue no teu colo Alô Royal Black Pirou minha cabeça e o coração E a torcida do papão Não é não? É outra? Pirou minha cabeça e o coração E a torcida do leão Olha aí! De novo, de novo! Baby, baby, queria tanto te ver Vê se me liga às vezes Tô pra dizer um oi Talvez, quem sabe Não seja assim tão tarde Queria ter uma nave Pra te levar pra dar um rolê Nas nuvens, te vestir com a luz do sol Royal Black Parceria fechada Tamo juntasso, viu? Valeu! Anjo, vem a voar Las Vegas, cadê você? Olha o sabão, vai já rodar Segura aí, segura aí Pirou, pode andar, trio E o coração Pode andar, porque senão o sabão vem na gente aqui Vem! Pirou minha cabeça e o coração Pode andar, trio, pode andar Você tá andando daqui, eu tô andando aqui pra trás Cadê o grito da galera de trás aqui? Olhem pra mim, olhem pra mim, olhem pra mim aqui em cima Eu tô aqui em cima Levanta a mão todo mundo, levanta a mão Vocês vão levar uma jatada Pedir pra parar, parou Menino, eu tô pedindo pra acelerar aqui Tô ficando tipo um galopo